O que dança é boa Os campos que para a alegria gerar Torceram de Angola o rumo para alegrar o pessoal Saiu da Cesar em todos os salões Para a alegria de todos os corações Saiu da Cesar em todos os salões Para a alegria de todos os corações O que dança é boa para se dançar Dava um negócio no corpo Ninguém conseguia parar O que dança é boa para se dançar Dava um negócio no corpo Ninguém conseguia parar Os violeiros, os violeiros Tocavam a melodia A melodia E a rainha dançava Sim, a sorria Sim, a sorria A rainha desfilava Bairosa como a palmeira Ao som da melodia A tristeza da senzala O escravo esquecia Cantando o luto Dançando o luto Olha aí E tudo terminava em alegria Oi, que dança é boa para se dançar Dava um negócio no corpo Ninguém conseguia parar Oi, que dança é boa para se dançar Dava um negócio no corpo Ninguém conseguia parar E vamos falar Vamos falar de nossa história Lembrando o Brasil imperial Resultando a rainha desfilada Neste carnaval Vamos falar dos passos Que para a alegria gerar Dos cérebros E a bola Colocou para alegrar o pessoal Saiu da senzala Em todos os salões Para a alegria De todos os corações Saiu da senzala Em todos os salões Para a alegria De todos os corações Oi, que dança é boa Para se dançar Dava um negócio no corpo Ninguém conseguia parar Oi, que dança é boa Para se dançar Dava um negócio no corpo Ninguém conseguia parar Os violeiros Os violeiros Tocavam a melodia A melodia E a iá dançava Se a sorria Se a sorria A rainha desfilava A rosa como a palmeira Ao som da melodia A tristeza da senzala Você o escravo esquecia Cantando lulul, dançando lulul Olha aí E tudo terminava em alegria Cantando lulul, dançando lulul Olha aí E tudo terminava em alegria Oi, que dança é boa Para se dançar Dava um negócio no corpo Ninguém conseguia parar Oi, que dança é boa Para se dançar, estava o negócio no corpo Ninguém conseguia parar, ui que dança boa